3.000 dessa vez, né? Ah, deixa eu... Deixar aqui... Hum, que música... Hum... Deixa eu ver... E aí, gente? Tô aqui vendo que música botar pra gente... Então, gente, já prepararam os personagens que vocês queriam? Esse aqui não é o pincel certo. Tô com um pincelzinho aqui pra limpar o teclado. O Alink... Já quer começar já com essa desgraça, né? Tudo bem, deixa eu pegar aqui... Referência do Aluidge. Ah, é, lembrando que vocês podem escolher outras músicas de outros jogos, qualquer coisa, mas tem que ser só sem voz. Dessas coisas que o pessoal não costuma pegar e pra me matar. Nada de metálica, gente. O Aluidge... O Aluidge realmente é uma força, né? É um personagem. Mas... Já tem até ele numa moto aqui. Olha que coisa linda! Que ajuda pro próximo arche! Nossa, meu Quanto tempo Foi aqui na galeria Tinha o IDEC Street, né, que eu não sei se vocês conhecem Mas é do É um Mario Banco Imobiliário Só que é um banco imobiliário mais chato Do que o banco imobiliário normal Né, porque Né Porque não Né, deve ter sido essa A pergunta que fizeram quando criaram aquele jogo Não entendo Deixa eu trocar isso aqui de lugar Pra ficar mais fácil depois que eu não tiver que procurar de novo Então, gente, como que foi a semana? Muito cansativa Foi legal? Conseguiram fazer alguma coisa? Ou não conseguiram? É Falta eu pegar o link agora O link eu acho que tem um ou dois A coragem da Twilight Princess? Coragem com o covarde? Se eu quero coragem com o covarde Com o vestido Twilight Princess Tudo bem A gente tenta Quem sou eu pra dizer não? Assim, tipo Se quiser passar um link Porque É, Guilherme Tem certeza que é covarde o nome? Porque eu não achei Você diz o Oi, Mitsu Você diz o O esqueletinho? Tá complicado de saber quem é quem Ai, ai Vou pegar essa arte aqui Não tô conseguindo baixar Então vai Vai assim mesmo Ai, ai Vamos lá Deixa eu Vamos começar isso daqui de verdade Eu perdi Perdi o Quanto de vocês Ah, tá Você tava falando de música Eu pensei que você tava pedindo pra Que tinha um personagem chamado Coragem Cara É coragem Que é um covarde Que é o que ele tá querendo O pessoal pediu O Link O Link O Aluid Infelizmente Essa criatura vai ser criada Duas vezes hoje Opa Eu já peguei até aqui Na motoca Não Não entra aí Meu filho Não Não entra aí também Não Aí, Mitsu É pra você escolher Se você quiser Um personagem De De jogo Não precisa ser Uma fusão estranha Como o Taiwan pediu É assim Tipo Me pedem só coisa boa Nessa live Que né A gente vai tentar Depois de uma hora De live A gente vai tentar Fazer Um treco Que é o Ganadorf desidratado Numa motocicleta Que na realidade É o Wario Com O Alu Link Na garupa Eu nem quero saber Como que vai acontecer isso Eu espero que vocês Não ligam pra tracing De moto Porque Tá doido Ótimo Acabou já a música Tá Deixa eu pegar A Twilight Prince O SD Olha só Como que demora Pra fazer as coisas Nossa Realmente Nintendo gosta de Opa Ô meu Deus Eu já não vou ter que trocar Gente Eu não vou ter que trocar Por coisa Ele tá aceitando Eu consigo agora Fazer linha Gente Eu consigo fazer linha Assim tá tudo tremendo Agora não tem mais desculpa Droga Caraca Eu nunca desenhei um Aluíde Na minha vida Eu acho engraçado Que assim Tipo Quando a gente para Pra pensar Eles são Só vou desenhar aqui Ele só pra entender Como que são Os shapezinhos Da criança Eles são elfos Ele e o Aryo Eles tem essas orelhinhas Então Já é do universo Do Zelda mesmo Se duvidar Vê a de lá Deve ser parente Do Twinkle É Twinkle Não lembro mais O nome dele Só desenhando aqui Para Acostumar Com o personagem Já fiz errado A boca Mas tá tudo bem Tá tudo bem Agora Excelentei De qualidade É Tipo Eles chegaram Ah Quer saber Eu não vou Machucar aqui não Aqui é muito parado Eu vou pro mundo do Aryo Que Eu posso existir Ser um personagem Principal Aí a Luigi Percebeu Que ele podia Ficar falindo As pessoas Na coisa de ação Né No Ai Esqueci o nome agora É Ficou frodo Lento Que nem o Yoshi Né Não pagando taxa Ficou Rio Só joga jogo de rico Você pode notar Só tênis E Golf Ele não aparece Tá Ele joga futebol Também Mas futebol Dá dinheiro Líder de ginásio Bem Deixa eu já Botar aqui Porque Minha memória É pior do que De um peixinho dourado Vestido Meu Deus do céu Hum Não procurem direto Ela no google É só isso Que eu tenho Pra dizer Meu Deus do céu Meu povo Qual é Tá Ela já tá aqui Eu não irei esquecer Dela Essa personagem É bem legal Vejo que eu nunca Vou jogar Esse Pokémon Na minha vida Né Vamos ver no futuro Quando o Nintendo Finalmente Botar Os jogos dela No computador Aí Talvez Pedir Pra elas Fazerem Um console Barato É pedir Demais Aí Gente Como sempre Pessoal Com muita noção Aqui ao meu lado Já Tendo festa Aí se tiver Fazendo muito barulho Pra vocês Vocês me avisam Que é o Festa de janela Tá Tô deixando aberto Pra ter ventilação Aqui no quarto Aperta o play Moleque Ela Nossa É a Bia A Bia Ou Bia Eu não sei falar O nome dela Ela vai virar Bia Enquanto isso Porque Bia É um nome estranho De se falar Cara Quanto mais Eu tô desenhando ele Mais eu fico notando Realmente Esse bicho Parece que ele saiu Do Zelda Não saiu do Do Mario Não As pessoas Agora vão ver Como que eu sou Terrível Desenhando chapéus Por isso que eu não Costumo botar chapéus Eu boto bandaninhas Nos personagens Por uma razão Botei errado Tô com a referência Ao meu lado Consegui botar errado Que bom que você Não tava aqui Na coisa do Digimon Meu Deus do céu Eu tava com duas referências Cada uma Mostrava uma coisa Deixa eu pegar outra Eu pensei que só ia precisar De uma Mas acho que eu vou pegar Esse daqui também Tem mais o rosto dele Completo Acho que a qualidade Que eu baixo Isso daqui Meu Deus O Meta Knight Tá Deixa eu já Deixar anotado Aqui no canto Opa Opa Não Não Tá Pesperda Criança Tá bom Vamos tentar agora Fazer Que isso aqui Não Não vai ser nível Comission Gente Isso aqui vai ser nível Tristeza O queixo da criança Meu Deus do céu Nunca tinha notado Que era um queixo Tão avantajado É E o O Corpo Também foi feito Né Mas que ele Virou uma Magiazinha Lá Toscinha Ai Ai Tchau, tchau Mas Cliverio É, assim, tipo Quem iria recusar um partido Desse aparecer nessa vida, né O chapéu, acho que ficaria um pouquinho mais aqui embaixo O chapéu do Link Caraca As vantagens disso daqui Não tem que deter a orelha de novo Ele tá muito próximo Ai, esqueci o nome disso daqui Costeleta, não lembro mais Que isso Uma pessoa dessa Aparece aí te salvando Coisa linda Então, gente Votação, quem é mais bonito O Ario ou o Aloysio Eu não irei responder Porque eu criei a enquete Aí eu posso Modificar Fazer os passados Assim Do Aloysio Só tem Jogo de fã Né Que até o pessoal usou Que o Aloysio é É o amigo Pacato do Ario Que só aparece Só pra Se divertir com jogos normais E depois vai embora Só participando no Ario Para E essas coisas E depois é Adeus Eu não amo vocês Ele não se mete Nos conflitos Tá mais que certo Vamos ser sério Deve ser um saco Morar numa coisa Todo dia Ah, o Bowser Roubou a princesa Alguma coisa estranha Aconteceu Roubou a princesa Não sei como que é a voz dele 10 horas depois O pessoal pode falar isso Ah, aquele de Game Boy Né Aquele jogo é bom Eu conheci o Ario Por causa do Do O Ario Land Né Então E eu achei assim Tipo, eu achei a coisa Mais incrível Quando eu joguei Quando criança Né Quando eu baixei O emulador E tudo mais Baixei o jogo Para o mundo Porque assim O que eu joguei O primeiro Ario Que eu joguei É aquele que você Não tem como você Ser machucado Tipo Nada te machuca Tipo, ah Você cai no fogo Você ganha Fogo, né Você ganha Habilidade Fogo Alguma coisa Se amassa Você ganha Habilidade Papel Assim Aí eu achei Muito interessante Isso, né De Tudo que Tá ali Que supostamente Pra te machucar Nos outros jogos Tá ali Pra te No jogo Do O Ario Tá ali Pra te ajudar A completar Os puzzles Né Aí eu achei Muito bom Isso Muito interessante Né É que no ultimato Te deixou um short Ó, amigo Como uma pessoa Que tem tolerância A lactose Não é muito bem Assim, não Você se arrepende Só Vamos botar ele Com os Huppies dele Aqui Como eu não irei desenhar Um Huppie Eu irei desenhar Uma Coisa de Huppies Um Huppie 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 Uma coisa que eu acho Eu sei porque parou de ter Porque o pessoal Não tem tantas dificuldades Mas vocês têm meio que saudade dessas mãozinhas de luva Que todo mundo tinha antigamente Eu curtia quando os personagens tinham mãozinha de luva Eu achava que dava um charmezinho pro personagem Hum Essa música é dos Dos bodes Bode touro, não é? Uma coisa assim Eu tô aqui pensando Cara, que música feliz pra Twilight Princess Aí eu lembrei que tinha uns Bodezinho, acho que azul, né? É, todo mundo tinha luvinha, cara Era muito bom Opa Opa, calma aí Esse dedo tá estranho Tem que praticar mais desenhar a mão, gente É aquelas coisas que eu me lembro que eu vi um quadrinho Uma vez, aí eu cheguei Nossa, realmente É complicado Chega a mãozinha assim Ah, eu sou muito ruim de desenhar a mão Sei lá Aí o amigo dela chega Ah, pede pros seus followers, né? De passar desenho de mão Aí ela chega Ah, boa ideia Aí ela pede assim Aí pensa Isso daí é um novo fetiche Não Caraca, meu Que droga É, né? Aquelas histórias, né? O O Pato Donald também Usa roupinha na parte de cima Mas não usa na parte de baixo Uma coisa que eu não sei se vocês pegaram na época Mas Antigamente A A Minnie Ela não usava a parte de cima também, não Ela só usava um É, como que se diz? Ela Ela só usava uma sainha Uma sainha assim ainda por cima Com bolinha Era vermelha com bolinha branca Eu achei muito engraçado isso Porque Aquele pezinho deles, né? Eu chegava Que é muito raro, né? Pra personagem feminino Não ter a parte de cima Né? Sempre costuma ter a parte de cima E não a parte de baixo Mas dela não É que eu acho que era pra imitar o Mickey, né? Que ele só usava um Uma Um shortinho Com uma coisinha Ela usava uma camisa preta É, tá certo Olha só Vamos lá Temos que trazer de volta Ai meu Deus Sempre fazendo o Ellie errado Se duvidar naqueles Mascotes mega curses Os primeiros mascotes da Disney Que se vocês não conhecem Não procurem ver Que são umas coisas horrendas Porque assim Você entende Que a pessoa tava querendo fazer Uma coisa fofinha Com o material que tinha ali Mas assim Tipo Você não precisa fazer mais nada É um creepypasta Só de olhar pra tudo ali Você já fica Hum Eu não quero Isso perto das minhas crianças É que nem Depois também Se vocês viram Gravity Falls, né? O pessoal que zoa É Que Aquele episódio dos animatrônicos Lá Do Gravity Falls, né? É Teve isso Do É Ai, desculpa gente De tanto falar No que eles se inspiraram Meu Deus do céu Era um urso muito Mas muito feio Ai eu cheguei Cara, sério Isso daí é pra criança Gente, ele não vai ter pernas Desculpa Mas ele não irá ter pernas Hoje Porque Já 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 vou ter que desenhar Outro humano aqui Pra ser Ah O pessoal vai escolher Sonic, né? Não vai ser malvado Comigo, não Aí chega a pessoa Não Via Via Onde que você fica Aqui Você é do Pokémon Então vai pro Pokémon Ah, você fica nos humanos Escolha de referência Que Tô Tendo que remontar Porque eu perdi Tá tudo no meu outro computador, né? Aí eu tô indo aos pouquinhos De novo Vamos lá O Aluid Vamos ver se eu consigo fazer ela No estilo Ai, não Não, não, não Quem sabe Porque Vamos ver também Se Ela não me amaldiçoa De novo, né? Eu tocar no Zelda Aqui e morrer Ah, não vou fazer aqui Não Vou fazer aqui Que tá aí Mais espaço Deixa eu só Pegar aqui uma coisa Pegar uma pose Mais animada Pra ela Também Deixa eu ver Se eu consigo É Aquela outra De cabelo rosa Cadê? Por favor Meu Deus Obrigada Por me fazer passear Por toda Sua coisa Aqui Como assim? Eu só quero ver os líderes de nazis Por favor Deixa eu ver os líderes Tá Cadê aquela garota? Achei A do 4 Mylane Vou pegar o Vou pegar a posezinha dela Que ela tem Ela tinha uma Que ela tava dando voadora Mas Tudo bem Preciso dela dando voadora Vamos fazer outra pose Então E é por isso Gente Que vocês Sempre baixem as coisas Não passam Que nem Júlia Não Ó Aí o corpinho deles É um quadradinho Por favor Ela me abençoa Não me amaldiçoa Ela já teve problema De fazer essas coisas Mexer com Zelda O pé É o pé É o pé do tamanho do corpo O perninho Então gente Ouvindo algum podcast legal Vocês querem dica Pra podcast legal Tem um que é bem interessante Que é de história Que é O que você perdeu Na Na What you miss Missed In the History class Felizmente Todos meus podcasts Que eu conheço Em inglês Então já peço desculpas A criança Tá surfando aqui Né Tudo bem Não vai ser um problema A gente conserta isso Na hora Pronto Eu peço desculpas Mitsu Muitas desculpas Mas ela virou surfista É que assim Tipo Eu tenho que começar A treinar A desenhar mais humano A gente vai ter um especial Ainda Se tudo der certo Né E eu gostar De fazer Essas lives Eu tô gostando bastante Tá me animando bastante A desenhar de novo Porque Eu tava parando De desenhar Né Eu tava começando A me sentir muito mal Com meus desenhos Aí essa live Tá me ajudando Essas lives Estão me ajudando Bastante A me animar É que assim Tipo Quando você dá O golpe Da prancha Vira de ataque De golpe mesmo Sabe Deixa eu trapacear Aqui A gente vai ter Um especial De Naruto A gente vai ver Quantos personagens De Naruto Todo mundo consegue desenhar Sabe Todo mundo vai receber Um personagem de Naruto Todo mundo vai ter que desenhar Sabe Isso é totalmente Pra eu treinar Não é Pra eu ficar zoando É assim Tipo Pô Tava complicado É Agora que a Mitsuo Também comentou aqui Que eu vi melhor Ela tá treinando na água Um dos treinadores Do No desenho De luta Ele treinava na água Eu acho Eu acho Tenho quase certeza Que era um de luta Que todo mundo Era surfista E uma pessoa Não podia participar Porque ele não era surfista Eu lembro de alguma coisa Assim no desenho Provavelmente foi Do Batalha Avançada Tava Lembra É Temos que fazer Uma live Todo mundo Desenhando junto É Tava pensando Em pegar Não sei se vocês conhecem Que é a Artic Fone Pra pegar também Pra ficar zoando Nariz É um triangulozinho Tá ela aqui Feliz Sorrindo Eu peço Descompetição Não sei dizer Gente Calma aí Deixa eu Fazer uma coisa Aqui Ah É Mas é por isso Que eu tava falando Do Gartic Fone Assim Tipo Que é um Coisa Pra desenhar Mas de brincadeira Né Tem uma versão Ué Não iremos Entrar Nas minhas Tentativas De desenhar Animes É que Pessoas Tem muitos detalhes Né E a gente Tem que Quando a gente Não desenha Né É uma coisa Que eu sempre Tenho que Botar na cabeça É Pessoas Nada mais são Do que Bichinhos Com mais detalhes É E Isso Acaba me afetando Um pouquinho De Ela vai ter cabelo Tá Não se preocupe Ela vai ter cabelo Só tô É Mais magrinha Então Aqui Não se preocupe Eu não esqueci Do cabelo Da pessoa Só estou Mas assim Tipo Essa é a graça Que eu sempre esqueço Desculpa Tá gente Eu sou ruim De continuar A meada Que eu me distraio Com facilidade No Gartic Fone Tem um Coisa Que você tem que desenhar E você não tá vendo Que você tá desenhando E você recebe Tipo Ah eu quero um gato Dançando de chapéu Aí tipo Aí a pessoa te manda Uma coisa assim Sabe Aí você Chega Aí você tem que Descobrir o que é isso É muito engraçado Aí como ainda tá Todo mundo desenhando Feio Malmente Ninguém Ninguém sofre Com isso E ri Pra caramba Também Aí já Começamos Com os problemas Cinco dedos Pra mim É tipo Uma maldição Desculpa Parar de Salar de fingers Não O fone É É no próprio Dá pra jogar no computador Também É que o nome dele É de Aquele jogo do telefone Mesmo Sabe Uma pessoa diz uma coisa Aí você entende outra Eu vou tentar Vou tentar aqui Fazer os cinco dedos Só mais uma vez Mas depois Realmente A gente fica com quatro Acho que até no É Até no No Aluíde Eu desenhei quatro Como diz aquele Desenhista do Mega Man É que quatro É mais equilibrado Cara Os dedos Que eu tô desenhando Meu Deus do céu Gente Os dedinhos A pessoa tem garra Assim É por isso Que eu desenho Pokémon Desenho As pessoas Do Pokémon É Eu também Quando eu fui ver Eu cheguei Ah meu Deus Eu não tenho Meu telefone Trava até Me assistindo No Telegram Imagine um jogo Vou morrer Tá tudo lançando Meu Deus Que mãos São essas A gente vai mexer Só um pouquinho Mais na mão Assim tipo Totalmente Num trapaceão Tá lindo Tá lindo agora Olha que coisa Bonita Gente do céu Melhor que isso É dois disso Aí Guilherme Que é o Meta Knight Também Aí chega Ele vai descobrir Uma triste realidade Eu não sei desenhar Nem o Kirby Direito Kirby Ele apareceu Eu quero agradecer A Deus Meu Deus Obrigada Kirby Por favor Deixa eu desenhar Normal Uma vez Na minha vida É isso aí Tá bom É rir e ser feliz É esse o lema É o lema Dessa coisa Vou botar até Nas regras Pelo amor de Deus Aqui é só Pra se divertir Aí a criatura Eu tava pensando Hum Sabe o que seria interessante Fazer Uma stream De Dark Souls Só que aí eu lembrei As pessoas ficaram Chateadas Quando eu comentei Que Dark Souls Era Zelda Eu acho que Ninguém quer ver Mil Streams Do mesmo jogo Que ele ia passar Morrendo No primeiro show Imagino Imagino a tristeza E sabe qual é a pior parte? Eu tenho uns jogos Que é pior do que Dark Souls Meu Deus do céu O cabelo dela Vai até a orelha Bate no olho Esse cabelo Vai pra trás Da cara Aqui Aqui no olho Também O que é isso? Não Assim O jogo Não Cuphead Cuphead não O Hollow Knight Não é tão difícil Assim Mas assim Um que é pior Pra mim Tem um que é Castle in the Darkness Que provavelmente Ninguém pegou esse jogo Que é aqueles jogos Que É muito engraçado O porquê você é tão fraco O que acontece? A cidade está sendo destruída Aí um cara Que se diz herói Vai E Vai nascer Aí ele vai Pegando os Upgrades Que era pra você Aí você fica sempre Com o nível 1 Basicamente É Mas os Upgrades Que você pega tudo Meio a boca Porque o Verdadeiro herói Já pegou tudo Deixa eu só Fazer isso aqui Pra não me confundir Porque eu já estou Me confundindo Por isso Gente Vocês usem Cores separadas Pros layers Uma dica De Julia Para vocês Ó Mas gente Vocês já podem Escolhendo seus personagens Do Naruto Quem não escolher Vai ficar com os abusos Ai cara Rei leão Não Guilherme Não Não iremos lembrar Não iremos lembrar Do Rei leão Ai gente Uma das minhas Últimas Strings Assim Quando eu usava Picardo Foi Eu tentando zerar Rei leão Que eu cheguei Ah não deve ser Tô difícil Mas gente Do céu Aquele jogo Do inferno Eu desisti Na fase Das Assim Foi com Save State Né Cara Jogo Tapete mágico Tradicional Cara Tradicional Tem uma coisa Incrível Que chama Se você 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 chega Assim E você Pode fazer o que você quiser No tradicional Não realmente Você é sacanagem Tradicional Realmente Você Você é guerreira Meu Deus do céu Tradicional Tradicional Comigo Assim Tipo Era só Era só Tapa na cara Eu cheguei Meu Deus Aí eu espero Se a Eu receber a vacina E tiver tudo de boa Eu tava pensando Pra melhorar Tem um Coisa que Na minha cidade De Ajudar a criança Mais carente Essas coisas assim Aí eu ir lá Ensinar A desenhar Né Pra Descriançado Tava pensando Se eu conseguir Né Ué O que que tá acontecendo Aqui Calma aí Deixa eu pegar Outro Outra imagem Dela Que eu não tô entendendo O que tá acontecendo Musiquinha Algo ruim Está pra acontecer Ah tá Aqui de frente Dá pra entender Um pouco melhor O que que tá acontecendo Aqui no corpo dela Que Eu sou meio cega Não sei se você sabe Se eu sou Eu preciso de óculos Pra ontem Esperando a pandemia Eu receber uma vacina Pra começar a fazer Tratamento No zóio Aí eu não tô conseguindo Enxergar o que tava acontecendo No dorso da criança Eu cheguei Ué Aí agora que eu vi Cara Tradicional é uma coisa Que eu realmente Eu chego Meu Deus Mas assim É Não falando que é mais fácil Bem longe Mas eu tô falando Que o bom do tradicional É que algumas vezes Você quer um efeito De brush Você consegue na hora Com algumas coisinhas Assim simples Né O jeito que você Você desenha Essas coisas assim Enquanto aqui Ele chega Ah não Você não quer isso Não meu querido Você estava querendo Outra coisa Aí você chega Não Por favor Eu só quero aquele efeito De brush Não Você não queria Você não queria isso Não Que nem cara Eu tô Eu tentei fazer Uma onda Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ah é pra cima Ela tem uma gola Que eu não tinha visto Também Que esse preto Daí da outra imagem Tá Tá se camuflando Tudo Tem uma bolinha Aqui Aí eu falei Eu falei também Pro Guilherme Chega o professor Que eu tô aprendendo Pintura digital Gente Brushes não são importantes Você consegue fazer tudo Com o que já vem No programa Aí eu fui Uma pessoa Na mesma aula Só usando Brush baixado Nossa senhora Tá né Senão por que Você tá usando Brush baixado Quando eu tô aqui Sofrendo Pra fazer um efeito De onda Cara Sabe o que é mais difícil Que a fase Do tapete mágico Do Aladdin Do Super Nintendo Aladdin Pra Mega Drive Total Eu odeio crianças Crianças Não vão miserar E vamos ser sinceros Aquela fase Do gênio Também Assim tipo Esses jogos Assim mais bonitos Era muito Era muito murro Tá doido Era tudo Assim tipo Você acabou de se divertir Agora vamos fazer Uma parte difícil Pra caramba Que você não vai passar Por dias Uma mãozinha Não, não Uma mãozinha Quadradinha aqui Soquinho Soquinho Essa personagem Daqui Te ensina Strength Sabe Um golpe Que tem no Zelda Também conhecido Como levantar Rocha Tem um Cara Que design Estranho Dela É a blusa Ela amarrou A blusa Eu não estou Entendendo O que está Acontecendo Nesse design Eu não estou Entendendo nada Eu não estou Entendendo nada Ela era um personagem do Jojo Pelo jeito Com esses músculos E esse corpite Guilherme, eu não Eu ainda estou tentando Só estou tentando ainda Entender como que eu vou fazer Aquele desenho pra você Não se preocupe Eu prometi desenhar uns personagens de Jojo Pelo Guilherme, muito estranhos Aí ainda estou no processo É, ela Eu não vou fazer todos os detalhes Dela não, porque Já chega Eu já estou notando o nível de cegueira aqui Tá complicado Pelo menos o pé do Zelda é simples Deve ter feito que nem o do O Aluíde, só desenhar o tronco Pra cima Pezinho de É, ela chega surfando assim Aí você não entende nada, né Porque não tinha nem água no local Mas ela chegou surfando Você chega Senhora, como que você está surfando? Não, amigo Irei ensinar você a levantar pedras Com os braços Ela te ensina Ela volta surfando também Vai embora surfando E aí o Link aprende A jogar pedras Mas ele não entende como surfar no nada Tá Eu estou tentando botar uns detalhezinhos Assim, mais facilzinho Mas Tá tudo Tá tudo bem Eu esqueci Da outra coisinha Do perno dela Como lá para as lutas em terra Lá para as lutas em terra Acho que é mais um Goldin, né Como um Goldin luta em terra Tipo, ele flutua simplesmente Tipo, todos nós sabemos que tem Umidade no ar E é assim que eles flutuam Ai meu Deus Não vai dar o trequinho O trequinho preto vai poder ficar aqui Pronto Deixa eu só salvar aqui Para Porque Minhas Coisas são uma tristeza A gente ainda teve sorte De não cair a luz Nenhuma vez até agora Tá bom Ai o outro É o Meta Knight Vamos jogar para cá Olha, já estamos chegando na hora Da motocicleta Que não é uma motocicleta, gente Prepare os corações E eu estou preparando o choro já É a força de Deus É assim, tipo Eu esqueci que tinha o treco do Kirby Ai eu estava vendo Estava procurando umas Coisas estranhas, né No sentido que eu estava procurando Wikipedias Ai eu achei que tem É a Wikipédia do Do Franklin Sabe É o Franklin Ele chegou para cá Ai eu cheguei Cara, como assim Tem coisinha do Franklin, meu E Assim, se vocês foram procurar depois É pior do que vocês estão imaginando É tudo verde Mas eram aqueles verdes Que você achava no Qual que é o nome daquilo? No paint original, sabe Aquele verde assim Vou cegar seu olho Eu cheguei Meu Como assim? Pra que isso? Pra que essa cegação de olho aqui? Aí eu descobri que a A castora não era tão legal Quanto eu lembrava Como assim? Depois vocês procuram Franklin Uma coisa que você fica Só fica se perguntando Por quê? Isso que eu acho engraçado Cada um tem o seu design Tchau Link Obrigado por toda a sua ajuda Vou pegar aquele grandão Dificuldade de desenhar um círculo Quando eu não tinha Quando eu não tinha Como que se diz? A telete de tela Poxa Era tão fácil desenhar círculo Era só porque Você pode meio que fazer Uma coisa mais Assim, né Aí fazer maior Complica mais, né Mas aqui também Tá muito feio Esse círculo Não está perfeito Alguém mais via o anime Do Kirby Kirby, 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 Kirby Chegou Chegou Minha mãe gostava Eu também via Bastante no Jetix Uma vez foi engraçado Que minha mãe estava vendo Passava acho que Umas sete e meia Da manhã Que é o horário De ir pra escola Aí minha mãe Ah, Júlia Você já vai chegar atrasada Mas deixa eu terminar De ver o episódio Caraca Tá bom Minha educação Pelo Kirby Cara, era muito bom Aquele desenho O pessoal ainda tem Coragem de falar mal Da abertura Do Kirby Eu cheguei Cara, como assim? É o cara Gritando Kirby O que mais você cria? A armadura se prende Aqui Né? Corby, 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 Corby Chegou Não pode cantar, né? Porque senão Direito de autorais Como que se minha voz Substituísse Não, ela via pouco Ela via de vez em nunca Por causa que Era no horário De eu ir pra escola Aí ela ficava vendo Enquanto eu tava Tomando café, né? Ela gostou Ela só parou Mesmo Pra ver o episódio Da corrida Ela chegou Ah, não Isso daqui Eu tenho que ver Como que acaba Aí eu tomei lá Meu café E ela ficou vendo E eu nem sabia Tipo, eu via muito pouco Também Passava em horários ruins Pra mim O Kirby Também tinha muito episódio Focado naquelas Crianças estranhas Nossa Cara, esse daí É muito da nossa época, né? Ah, eu tinha os DVDs Eu raramente tinha DVDs De desenho animado Sem ser que eu Tivesse gravado, né? Eu tinha muito DVD gravado Da Sailor Moon Meu Deus do céu Gastei uma grana Comprando pra Gravar Sailor Moon Porque Minha irmã Era no horário Que ela ia Pra Curso de inglês Era o horário Da Sailor Moon Aí ela chegava Ah, não Eu tenho que ver Aí vinha correndo Pra casa Voltando pra casa A pé, né? Que era pertinho O curso Ah, eu acho que A noite Devia ter outro desenho Ou algo do tipo Que eu lembro de só ver O Curve de manhã E nos sábados E domingos Eu acho Um minuto Para o fim do mundo Toda a sua vida Em 60 segundos Gente, se prepare Pra motoca Ah, eu esqueci De perguntar Mitsu O que você gosta De desenhar? Pegar pra ver Essas coisas Assim A noite Cara Tem coisas Que eu não sinto Mais falta Que o pessoal Chega e fica Com saudade Dos anos antigos Ah, tá doido Que nem o pessoal Tava botando Acho que Opa Que foi em 90 E alguma coisa É, foi em É, o papel higiênico Foi criado em Em 1850 Eu acho E o papel higiênico Criado Que não tinha É Farpa Foi em 1920 Né Aí o pessoal Escrita aí embaixo Né Pra todo mundo Que idolatra o passado Por favor Lembra disso Caraca Não precisava pegar pesado Com as crianças Desodorante também É a criação Moderna E Ah, tá certo Assim Assim é bom também Eu Se você Se você For ver Minhas artes Assim Você vai chegar Meu Deus Essa criatura Só desenha pokémon Cadê o pokéchu Não tinha Eu não Costumo desenhar O pokéchu Com frequência É Ih, já passou Dois minutinhos Começar a desenhar Aquela Aquela aberração Da natureza Eu não sei Desenhar a capa Gente E tá aí O metanite Ah, me ensina Eu tenho Um Cara que me segue Que também é viciado Em me ensina Ou É o personagem Dezinho dele Favorito É Ah não Não precisava Fechar aquele não Tá Eu preciso De uma moto Agora É Vai terminar Também Às Dezoito Que é o horário Do meu almoço Do meu almoço Na minha jantinha E também Porque senão Eu canso muito Qual é Luke Para de latir Cachorro do vizinho Aqui Eu só sei o nome dele Porque eu fico gritando Coitado Deixa eu enquanto isso aqui Porque enquanto eu procuro Deixar o último E o Aluíde Porque vocês Sem o Aluíde Quem seria de vocês? Eu tô até com medo Do que eu escrevi Aqui agora Sim É exatamente Essa imagem Que eu vou querer Gente Eu já falei Que vai ser Eu vou Fazer tracing Nisso daqui Porque eu não sei Desenhar motocicletas E eu não irei aprender Não vai ser hoje Mas não se preocupe A motocicleta É o Wario também Então vai ter Muitos arrependimentos Sendo criados Ao mesmo tempo Não se preocupe Vocês vão se arrepender De qualquer jeito Vem pra baixo Amigo Ai meu Deus Deixa eu botar aqui Pra baixo Vamos lá Vamos começar Fazendo os Tracings Gente Aprenda uma coisa Tem coisas Que eu me recuso A desenhar E uma delas É isso O que é muito triste Porque Eu tô desenhando Essa cor Não vai dar pra ver Porcaria nenhuma Não Não quero isso Não Por favor de Deus Não quero isso Show Vou botar uma cor vermelha Aqui Porque senão Não vai chegar em nada É desodorante É uma história interessante Eu não sei se é verdade Porque eu vi De um youtuber Então tudo que eu ouço De youtuber Principalmente youtuber De jogo É tudo questionável Aí ele tava comentando Que o que aconteceu Né E antes você tinha que Fazer nenhuma coisa Pro o treco funcionar É até perigoso Pra saúde Né Acho que foi em Paris Uma garota criou Lá o treco Do Do desodorante Só que todo mundo Chegou Pô Mas o cheiro é natural O cheiro é legal Sabe Não tem pra que Tirar isso Aí veio uma onda De calor enorme Na época Aí o pessoal começou A notar Que desodorante Era bom E assim foi criado Quer dizer Não foi criado Começou a ser usado Né Eu já estou Eu estou fazendo Tracing E já estou confusa No que eu estou fazendo É se tá na internet É verdade Assim tipo Tem que ver ainda Que tem muita gente Que exagera Né Os fatos E tudo mais Aí confunde Tá bom Esse treco Termina aqui Eu acho Aí a motocicleta Tem uma coisa aqui Gente Não Eu não estou fazendo Muitos detalhes Porque Sei lá Né Quando virar o ar Será que eu vou precisar Desses detalhes Cara Tem gente que é viciada Em desenhar Essas coisas É isso que eu fico Impressionada Tem gente que gosta De desenhar Carros E motocicletas Essas coisas assim Eu chego Meu Deus O que que aconteceu Na sua infância Aí você chega Ah a pessoa É só viciada Em Transformers Vamos lá Vamos tirar aqui Olha a moto Que coisa linda Que tá Vamos abaixar Um pouco mais Bem Essa frente daqui Obviamente Vai ter que ser O nariz Deixa eu pegar A referência Que eu não lembro Como que é o ar É Onde que tá Onde que tá Mario E eu Vamos lá Galeria Quero um Um que não tá Tapando o rosto Dele Por favor Esse desenho Original É muito bom Será que eu Teria que salvar Não É Vai ser Ah Quase acertei O shape Do nariz É a última chance De sair Gente Depois dessa Não tem mais volta Eu aconselho Pra quem nunca Desenhou o Waro Pra desenhá-lo Ele é um personagem Muito interessante De desenhar É bem legal Deixa eu botar Só isso daqui Pra seus dentes Vamos jogar Aqui pra trás Fazer uma Coisa falsa Aqui Assim Agora Não tem como Eu verificar Mas Imagina Uma pessoa Entra aqui Vê isso Me denuncie Eu perco Eu perco O tweet É Ia ser triste Mas engraçado É Tipo Aqui vai ter Um W Não Ficou Parecendo Um M Então A gente Vira ao contrário A gente Não vai gastar Tempo O que Que aconteceu Aqui Ah Já sei O que aconteceu O treco Resolveu Ser doido Sozinho Né Tudo bem Tudo bem Deixa eu só fazer Mais uma coisinha Aqui É Deixar o lado Grosso Mais pro lado De lá Vão achar Legal Vocês De amor É Chega a cara O que que eu fiz Pra chegar Nessa situação Deus Deixar mais gordinha A mão E o bracinho Dele Aqui Não faz sentido Mas não é Pra fazer sentido Fazer a roda Dele mais Grossa Essa roda Eu sei Que é uma roda De moto Tem rodas De moto São pequenas Mas é o Ario Né Por que o Ario Teria uma roda Pequena Por que ele Teria uma roda Pequena Também Tá me lembrando Um pouco Guilherme Deixar bem Aqueles trecos Bem amaldiçoados De carrossel Deixa eu enroçar Um pouco mais Os braços Por que Por que não Por que Seguir as lógicas Deixar bem Deixar bem Deixa eu botar Só isso daqui Já peço Vários Vários pedidos De desculpas A música No fundo Tentando ser Por favor Ignorem Ignorem Tudo isso Que estão vendo Pelo amor De Deus Bem A motuária Está concluída Eu acho Deve estar Onde mais Vocês acharem Um conteúdo Tão Tão Magnífico Quanto esse Acho que eu vou fazer Só uma Diferença Deixar um pouquinho Mais de Faz assim Parecer mais Uma moto Não é porque Ali Tudo bem Parece Eu não copiei 100% da moto Mas Ó O Aluid Mais lindo Aí não seria O Aluid Será que já está aqui Por favor Não Não continue Com isso Deixa eu dar crash Não salve Calma aí Cara Tá muito estranha Essa roda Aqui de trás Mas Não tem Problema Entrei E nos deu Selo de qualidade Gente Não era um Ganadorfo Desidratado Também Que Deixa eu ver Que aí Foi muito engraçado Que O touch Do pessoal Hidratou ele Caraca O povo O povo É realmente Touch Pelo Ganadorf É Ah Você não Conhece Ué Você falou E não conhece Como assim Meu amigo Como assim Só por isso Eu irei mostrar Aqui O que eu estou Tendo que Procurar Nas coisas Esse daqui É o hidratado Desidratado É esse O pessoal Viu essa criatura E chegou O pessoal Não Sex Sex Apiu puro Aqui Aí eu estou Procurando As coisas Aqui Que eu estou Tendo que ver Assim Não estou Reclamando de nada Mas assim As coisas Ai que bonitinho Eu acho Que eu vou pegar Essa fanart Daqui É Tipo Não irei Reclamar de nada Que eu vi Sabe Não 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 Volte O ar Você vai Ficar aqui Com o nosso Amigo Ganador Agora Depois você Procur Mas foi muito Engraçado Que assim O pessoal Chegou Quando viu Pela primeira vez Aí o pessoal Nossa O Ganador Está desidratado Aí o pessoal Nossa Tem que fazer ele Agora hidratadas Aí você sabe Por que as pessoas Foram bonitas Do Tutsambley Eu não ligo Para essas coisas Mas gente Se vocês Estiverem ficando Nervosos Com o Ganador Desidratado Aqui Eu boto Na outra imagem Na outra tela Porque assim Eu vou desenhar Bem cartunesco Mas esse daqui Como não está Eu sei que o pessoal Tem problema com isso Então não Se sintam Mal em pedir Para eu tirar Jogar Jogar para o lado Eu não ligo Para essas coisas Não Eu entendo Calma aí Deixa eu Botar aqui A moto Ao meu lado Ver como que O cara Não Como que o cara Segura na moto Eu só tenho Pelo do povo Porque assim Tipo Eles ficam Criando esses Hypes Para eles mesmos Aí quando chegar lá Isso só vai ser O Ganador Desidratado Aí o pessoal Vai ficar Poxa A fanart Está melhor Como sempre Acontece Não liga Para a mão Malfeita Aqui não Com dedos a mais Dedos a menos Não vamos tentar Questionar O que está Vocês estão vendo Aqui Não vai ter O apoio de pé Vai ser Puro perigo Meu Deus Meu Deus Gente Para de falar Alta E fora É a caveira De moto Assim Ele vai usar Capacete Né gente Porque poxa Segurança Primeiro lugar Né Que eu estaria Mostrando Para os meus Seguidores Se eu não Te botasse Ele em capacete Agora que eu estou pensando Deve ter um Daquele bichinho Feio Do metal O pessoal O pessoal Ficava se matando Né Aí eles tiveram Que parar De fazer O pessoal O pessoal Não tinha noção Pô Vem uma caveira No meio da noite Para você De moto Primeira coisa Que você pede É um autógrafo Não é saco Eu não sei correndo Não doido O ganador Tá meio gordinho Mas vai ficar assim Agora que eu percebi Que certo alguém Não tem calças Né Certo alguém Vai receber calças Também Olha É assim que eu faço O rosto Primeiro Cabelo Cabelo Usa os ventos Né Cabelo Usa os ventos Aqui Van Harley Porque se ele Cair Ele vai se machucar Gente E eu não sei Se ele tem calças Ou não Eu não tô entendendo É assim Tipo Não Ele tem Um mantinho Aqui De Modestidade Gente Tá tudo bem Tá tudo bem Ele tem Modestidade Ele não é essas pessoas Aí Que deixa o homem Muito bom Cara Ele ainda tem orelha Né Então Muitas coisas É Imagino Tem umas que são Tem Que eu acho difícil Né Ser até com pessoa Porque eu acho que Principalmente nos dias Atuais A pessoa nem ia chegar perto Né Chega uma pessoa Pedir pra você segurar Alguma coisa pra ela E sair correndo Essas daí Os dentinhos Pra Bastante Bastante As garotas Amarem Tem Tem só uma Que eu acho Que realmente Eles não precisam Avisar ninguém Que é Tipo A pessoa Esquece Uma Bolsa Né Começa Conversar No celular E bota A bolsa No chão E acaba Esquecendo E vai embora Né Aí a outra Vai lá Roubar Fica só Prestando atenção Pra roubar Eu acho Que essas daí Nem Essas daí Não são Não Não sei Pode ser Também Porque você Tem que ter A aprovação Da pessoa Pra mostrar A cara Dela Aí eu tava pensando Também No próximo No próximo Terço Vai ser terço Se der tudo certinho Acho que vai ser terça A próxima live De arte Né Aí a gente Termina e faz Alguns personagens Da Qual que é o nome É isso aqui Do cartão network Escolhidos por vocês Pode ser bem Vocês podem fazer Também que nem Vocês fizeram aqui hoje De pedir pra misturar Os personagens Essas coisas Fica à vontade Assim Se vocês não quiserem Fazer Escolher um personagem Do cartão network Fizer outro Pode pedir também É que fica um pouquinho Mais fácil pra mim Assim Esses temas curtinhos Né É Tem uns que É o rosto censurado Né Eu acho que Esses daí Costumam ser os mais reais Entre aspas Né Não sei Depois é censurado Simplesmente Pra não aparecer Que é a mesma pessoa Fazendo as mesmas coisas Só mudou de blusa É Ele é um motoqueiro Fantasma Bem Aqui ele tá Parecendo uma múmia Né Então Mas Né Vou botar Não sei O que tá acontecendo Aqui nos cantos A criatura Chegou e Quis realmente morrer Que nem um Faraó Vai entender Aí Pra não ficar Pra vocês não ficarem vendo Assim Só A gente faz Uma hora Dos outros temas Aí a gente volta Pra isso daqui Até terminar Aí você fica enjoado Depois da milésima live Eu ainda não terminei O personagem Cara Quantas coisinhas Que ele tem No corpo Tudo bem Ai 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 Vou botar luvinha nele Né Porque a gente Tá tentando Trazer de volta As luvas Olha só Meia luvinha Ele tá querendo fazer Cospeler de Ash Ketchum Aqui Um lado tem quatro Outro lado tem três Olha que coisa linda Mais balanceada Obrigada gente Nunca achei que eu ia ser Elogiada por dizer Algo assim Mas tudo bem Mas sim Continue dando Dez loucas De novo Ele tem aqui A modéstia Né Sendo tapada Que mesmo morto Sabe Tem que ter Essas coisas Gente Vai ficar muito estranho Isso aqui Tem que ser Depois tem que ser Postado Assim Nas minhas mídias Eu não tenho Mídia Dessas coisas Ainda não A musiquinha Eu estou indo Para criar mais problemas Eu não sei o que aconteceu com esse pé É É Manda para a Nintendo Ela vai ter que decidir Entre o Ganador Ou o Wario O Wario Moto Que decisão difícil Que decisão difícil Que eles terão que ter Aí depois é Aí depois é só pegar A gente vai dar um jeito Não se preocupe A gente vai dar um jeito A gente vai trocar aqui A cor Para um laranjinha Ele correndo atrás da moto Com uma pose linda Dessas Dessas Nossa senhora Vêm K fighters Agora ExNorna Pins itos Pins 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 Ah, é. Faltou só o buraco também, né? Da Zelda. 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 desacuda. Essas cacetas de detalhes. Mas... Não irei me preocupar agora com isso. A gente subiu isso daqui, essa aberração, ela chegou, não, eu não irei continuar aqui. E aí, direto, indo direto pro buraco ali depois. E com isso, a gente fez... A gente fez... É, eles têm um... Um... Um nariz bem característico, assim, de... Coisa. Eles me lembram bastante também o... Assim, que nem eu tava falando no começo. Eles me lembram bastante dos personagens do Zelda, do... Daquele Twingle, sei lá o nome dele. Que aquela cara que é... O que é que te vende mapa? Tá um pouco fechado aqui, porque ele machucou o olho. Um... 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 É, eu vou ser Aí que reuniu essas histórias Aí depois que eu olhei pro lado Que apareceu isso Aí eu não ia fazer não Quer saber? Por que não? Por que não trazer isso Pro mundo, sabe? É o que o mundo precisa hoje em dia Tá, vamos já botar Eles num Num local separado Que aí Cadê? New 1.500 por 1.500 Porque isso daqui vai ter que ter Muito detalhe Não, vou botar 1.200 por 1.200 Eu acho que Tá bom já Aí a gente pega todo mundo aqui Vou pegar você também Mesmo que você não tá ligado Aí cadê vocês todos Onde vocês estão? Olá Amigos Estamos todos aqui Reunidos Dizendo um pouquinho Dizendo um pouquinho Dizendo um pouquinho também Aí ainda falta um tempinho Calma aí A gente vai Vamos dar uns detalhes a mais Deixa eu salvar aqui Aqui como Ilustração Porque eu não sei como Chamar isso daqui A gente tem bastante tempo Vou focar aqui um pouquinho Mais no Aluid Que Aluid é um pouquinho Mais fácil de desenhar Vou botar ele aqui No outro Que aí ele fica separadinho Ah, tá preguicinha Ai Olha, seriamente gente Conselho muito Vocês Se você nunca desenhou O War ou Aluid Pegar uma folha de papel E tentar Eles são muito engraçados De desenhar E se sair feio Você fala que Que foi desenhado Por eles mesmos Também dá graça Quanto mais mal feito Melhor esses bichinhos Eles eu acho Personais bem interessantes Assim de Desenhar pelo menos Para mim Eu não vou saber Se para o nível iniciante É interessante Mas Eles tem tantas formas Divertidas De mexer Que aí Você acaba Que nem O nariz deles O O bigode Essas coisas assim Mesmo que não saia corretinho Você chega e Tem tantas formas E coisas E Eu acho legal Eu acho O design deles Muito legal De desenhar Ah é Esses dias Esses dias Não Hoje Estava vendo TV com minha irmã Para pegar um pouco de sol Eu pego o sol agora É É Eles são muito divertidos Os corpos deles Tudo deles é divertido Pegar para desenhar Estava com minha irmã Porque agora Eu estou pegando sol Em casa Pego o sol No sofá Aí eu boto sempre Um vídeo De 20 minutos Uma coisa assim Para pegar os 20 minutos De sol Aí Estava vendo o vídeo Aí eu não pulei a propaganda Que eu achei interessante Que foi da Sadia De como fazer É Como que eu nomei isso daqui Era Sadia ou Perdigão Não lembro mais Mas era para fazer um Como que se diz É Um hambúrguer De Frango com bacon De linguiça de frango de bacon Com bacon Cara Até que parecia bonita Tinha umas coisas ali Que eu não ia fazer Tipo O alho cru ali Eu achei meio forte Mesmo que ele botou limão Mas assim Se vocês verem Essa propaganda Eu aconselho depois Para ver Porque é Muito interessante Que ele passou lá É É Nintendo Mas é assim Tipo Para mim As princesas Elas não são tão Divertidas de fazer Que nem Esses dois Assim O Mario Também Que o Mario Ele é mais certinho Aí perde um pouquinho A graça De você Pegar para desenhar Né Eles não Esses dois Eles tem O nariz Tudo deles Assim Tipo É uma coisa Que você chega Você Você descobre Novas formas Novos jeitos De fazer as coisas É legal É Tem esse problema Também Desculpa Gente Mas já está Acabando aqui Aí todo mundo Vai lanchar Se divertir Aí a gente Se encontra Na segunda Também As quatro horas Mas para Sofrer com macacos Ah é Aquele filme Do Scooby-Doo Não tem Não sei se O que Eu sei que o Guilherme Viu né Sim Eles Tem umas formas Mas eu acho que Um pouquinho Menos humanas Isso ajuda Para caramba Para desenhar Aquele filme Do 3D Do Scooby-Doo Vai ter Nova coisa Agora Vai ter Sequência Né Poder assim dizer Eu ainda Eu não vi o filme Eu acho que Tem que baixar Tem que baixar Não é Tem que comprar Para ver Eu não sei Onde que está Guilherme falou Comigo Na vez que saiu Aí Nem procurei ver Mas assim Eu estava querendo Ver mesmo Que O Guilherme falou Que não era Meio que Nada demais Mas Eu gosto Desses Desenhos Meio bobo Tá Ele já Está bem Sujinho Tá Essas linhas Assim Que dá Mais Parece que Ele está Gritando Mais alto Agora vamos Para o Ganador De novo Tirar Esse treco Daqui Diminuir E Redesenhá-lo Por cima Gente Assim Quando um desenho Mais complexo Como Esse Ganador Eu costumo Eu costumo Redesenhar Várias Várias Mês É É que eles Ficam tentando Trazer aquele Cara Aquele super Herói De volta Não entendo Por que Aquele Falcão Falcão azul Não é Eles ficam Com essa Ah não Ele é interessante Que eu me lembro Que quando a gente Pelo menos Quando eu via Cartão network Esse cara Aparecia o tempo Todo Meu Eu cheguei O cara Põe a graça Nesse personagem Não entendo E daqui a pouco Já tô acabando Aqui Gente Que eu não posso Enrolar muito Não Senão o pessoal Vai ficar Oi Deus do céu O que você Fica fazendo Seu quarto Fechado Você já confia Na gente Pelo amor De Deus Ele tá Evocando Demônio Ai eu não posso Né Eu não sei Assim tipo Eu sempre Pelo menos assim Laboratório de Dex Tem um episódio dele É Eu acho que tem Até no Como que se diz No O Johnny Brago Eu acho que ele aparece Também Não sei Esse do Johnny Brago Mas acho que Ele deve Aparecer Ele aparecia Nos desenhos Da Ana Barbera Eu tô achando Engraçado Que se tirar Parece até Um personagem Mais infantil Mais jovem Podemos dizer Esse aqui É o zumbi Da Pará É um zumbi Trapalhão Como que seria Como que eles Seriam fazer Ana Barbera Eu lembro Quando eu era criança Meu pai chegava E falava Ah você tem Que se inspirar Na Ana Barbera Olha como que ela Então é imaginativo Eu também achava Que era uma mulher Não No laboratório De Dex Eu tenho total Certeza Que ele aparece Por causa Que É Li errado Aqui Ele aparecia De vez em quando Nos desenhos Tá né Aí do Dex É interessante Porque é uma crítica Ao pessoal Que quer tudo Violento E tudo mais Quais desenhos Que você tá falando Que eu já esqueci Do que eu tava falando Ai meu Deus Eu vou botar assim Ah Ana Barbera É Ana Barbera É muito engraçado Né Porque Eles chegaram Eles Eles conseguiram Ouro com Scooby-Doo Né Aí eles Aí eles Mesmo Fizeram Os Scooby-Doo Falsos Aí eu cheguei Cara Quem Quem tá na frente Quem tá na frente Disso Meu Deus do céu Uma coisa interessante Né Que eu tava vendo Que Eu sigo um cara Que eu gosto Muito de Transformers Né Aí tava um cara Falando Que a Ana Barbera Que ia fazer O desenho De Transformers Aí aconteceu Um problema Que o que aconteceu Né É Tinha um dos Diretores principais Do Ana Barbera Era viciada Em cachorro Então todos os desenhos Tinha que ter um cachorro Senão ele não aprovava Aí o cara Antes de começar A reunião Né O cara não sabia disso E aí ele chegou Ah Eu só espero que Nenhum idiota Fique pedindo pra gente Botar cachorro Nessa série Né Aí O cara O cara Já ficou com O outro cara Ficou muito chateado Com o fato Que eles não queriam Botar cachorro Na série E ainda xingou ele Aí tá né Aí eles tentaram Assim Tem até Não receber o nome De Transformers Na época né Porque ainda tava Naquela fase De criação E tudo mais Mas aí Eles tão encontrando Agora os Arquivos antigos De como ia ser O Bumblebee Essas coisinhas Muito engraçadas E até o cachorro Também Mas assim Mas foi um dos motivos Assim Que também O cara não tava gostando Achava que ia ser Muito violento Tudo mais É E o pior assim Tipo Que o Se eu me lembro bem O Bumblebee Né Que eles estavam fazendo Na época né Que não se chamava Bumblebee Se chamava Acho que só Burble Uma coisa assim Parece aquele Jipinho Que tem o olhinho E tudo mais De um Também de um desenho Da Ana Barbera Que é um Trequinho Acho que Meio alaranjado É bem parecido Era bem parecido Se eu me lembro bem Pode também Tá lembrando mal Gente É um bugrezinho Esqueci o nome dele Agora E deu Dezoito horas Gente Tenho que sair Mas a gente Olha só Como que a gente Foi nesse daqui O Aloysio Tá ali Feliz e contente Speedbug É Deixa eu fechar aqui Agradeço todo mundo Que ficou aqui Assistindo Ó Pode falar aí Que eu vou esquecer Provavelmente Daqui a pouco Olha só Olha só Olha só O que a gente fez Cara Eu pensei Que isso Tava de sacanagem Velocitron Assim O que? Que legal Deixa eu Passar aqui Logo Pra Eu não esquecer Deixa eu tirar Aqui o som Ai Desculpa Gente Deixa eu Só consertar Aqui O meu Meu Deus do céu Tô clicando Todas as Abas Erradas Deixa só Cadê Cadê A coisa Sumiu De novo Deixa eu Mandar aqui A rage Verônica Cristoni Deixa eu Só fazer Uma coisinha Aqui Pra Ficar junto Ó Gente Boa Boa noite Boa tarde Não sei mais O que eu tô Falando Até Segundo Deixa eu Mandar Vocês Ui Boa tarde 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 Boa tarde